Olha quem tá de volta no seu devido lugar, golzão, o B se assustou né B, a carinha daquele cachorro ali, gente do céu, o B precisa tomar um banho, mas tá muito frio, coitadinho o B, tomar um banho agora, vai ficar gripadinho, não é mesmo B, ficar gripadinho, o B não pode ficar gripadinho, coitadinho dele, o B não pode, o B não pode ficar gripadinho, coitadinho dele aqui, vídeo novo se iniciando, tô gol na área, tamo com o nosso gol de volta, tamo fazendo barulho na vizinhança, cofre limpo, deu uma pintada no cofre, opa, tá bom nela ali, pô, tá bom nela, não, tô caindo água dali, velho, mas o B é coisinha, vai linda, tem minha vida esse cachorro aqui, gente do céu, já deu voltinha com ele na 1,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6, Oito Bico Bosch, né B? Fideriza no like, acho que eu vou trocar minha roda ali agora, lembrando que eu tenho essa orbital e tem a outra Eurovan, eu curto muito a Eurovan, sou fã da Eurovan, vai ser bem no orbital, também chama no grau, né? Chama, fio! Fala onde nós já tá aí, ó, tamo aqui onde nós fazemos os adesivos, vai cortar essa rebarba, né? Porque tem mó rebarba branca aqui, o adesivo que a gente ganhou no evento, né? Você que não viu, tá no vídeo anterior aí, velho, eu vou colar no meu quarto. Olha os adesivos que nós fazemos, é tudo aqui, ó. Tá vindo esses aqui também, ó. Faltou ali, tô puxando isso aqui, né? Olha o tanto. Caralho, é só o colante, velho. Quem não sabe, eu sou fã, mano, do Mercado Livre, velho. Eu comprei essa peça, que ela projeta o símbolo da BMW, né? Então, se vocês verem, ó, tem uma luz ali, né? Então, tô no meu brother alemão aqui, que ele sempre faz os bagulhos pra mim, e eu vou tentar, mano, ver se consegue projetar essa lanternazinha da BMW aqui. Comprei no Mercado Livre, eu tentei colocar, mas eu, mano, nem quero mexer, velho. Cara, eu prefiro pagar, às vezes, até... Muitas pessoas estão no Xenon, mas falaram, mano, eu nem me envolvo, ó. Minha parada é academia, musculação, divulgação, marketing. Então, eu não fico me envolvendo em áreas diferentes, velho. Nem curto. Eu gostava muito de computador, na época eu gosto, mas... Talvez... Focando em uma coisa só, então... Vamos ver se ele faz até de graça pra nós aí, né? Que é só substituir, eu acho. Galera, os caras já peneirou o adesivo, né? O quadro da minha véia mofou. Pega a visão, vamos ter que reformar ele, ó. Porque tava dando infiltração aqui em casa, né, mano? E eu tô passando essa proteção aqui, né? Manta protetora líquida, né? Em toda a casa pra não ter infiltração mais. Pentei toda a casa. E tá dando... Deu infiltração no quadrinho da véia. Então, vamos reformar, né? Logo menos vamos botar lá embaixo. Vamos botar adesivo aqui em cima, nossa. Que mais ganhou. Que isso, mano? O trânsitozão de sexta-feira arregaçando, mano. A visão de cima ali tá no mais trânsito, velho. Sexta-feira, né? Tô indo treinar. O MC Capela, mano. O moleque tá botando o shape aí, tá treinando, tá levando uns presentes pra ele. Tá meio qualquer teleira. Uma camisa, um boné e uma... Uma mochila térmica, né? E esse trânsito, pai. Quem tá com nós aí, ó. Fazendo um treinozão de peito. Só começando, papai. Começando aí, pai. Você que não conhece. Isso aí é o Capela. Por que Capela, pai? Qual a brisa? É porque eu era magrinho, eu era só um... Sério mesmo? Tô zoando, cara. Os caras saíram lá, né? Que nada, tinha um cara que trabalhava nas peruas que parecia comigo. Diz a lenda, né? Aí, conforme... Fui crescendo, fiz uma cirurgia aqui, ganhei uma cicatriz aqui. Tem outra cirurgia no corpo. Os caras falaram, tem uma cicatriz que parece com o cara. Aí, pegou a brisa no cara, né? O moleque tá vendo? Não acredita, cachorro? O moleque tá vendo? O moleque tá vendo? E o treino, quantos tempos tem que treinar já? Ah, tem uns seis anos. Viu, ó. É perigoso ainda a galera falar, Pô, Otoguro, você só traz os caras que não querem saber de nada. Quantos anos treinando? Ah, tem uns cinco anos. Já emagreci, já... Mas hoje, fala aí, a pior dificuldade é os rolês, né? Pós-rolês, balada, um candado. Pai, eu falo pra você, difícil é manter a dieta na noite, mano. Não, eu falo pra todo mundo. Mas eu sou... Regrado? Regradão. Se a mina falar pra sair pro rolê, você não sai? Não sai, nem fudendo. Você fala o que pra ela? Comer um arroz e frango e vamos embora pra casa? Nada. Prefiro ficar em casa, se o Netflix quiser me acompanhar, acompanha. Não sai da dieta nem fudendo. Caralho aí, chegou pra chegar mesmo, faz aumentar esse peso aí então, pai. Trenzão de peito diferenciado que nós estamos fazendo aí, faz cinco. Agora é sem parar, pai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, do mundo. Essa é a melhor sensação, pai. No finalzinho o bagulho dá um... No finalzinho o bagulho dá um vai. Aí, ó, terceiro exercício já. Academia HeadFit liberou pra nós aí. Treinou de peito. Plena sexta-feira. Bora, pai. Quantos show hoje, pai? Em três hoje, pai. E as marmitas, como é que vai levar? Não leva? Tá ali na bolsinha. Das seis da manhã até as... Três da madrugada. Eu duvido que tenha arroz e frango ali. Ali não, mas no carro tem, pai. Quero ver. Vamos lá, tem o bagulho. Você que faz mesmo? Mora sozinho aqui? Sim, às vezes a minha mãe me ajuda. Às vezes eu sozinho. Caralho, ainda tem foda, né? Foda manter o shape e noitada, e cantar, e... Pode dar o descanso, né? Mas precisa descansar. O carro do mundo vai umas quatro horinhas por noite. Jureira a monstra. Olha ali, é. Ainda tem tempo de trem. Aí passa na face do McDonald's, e você fala... Caralho. Caralho. Caralho, viado. Como que eu ouvi essa panegina? Mas de vez que o que você entra, pai? Mano, raramente. Sabe o que, mano? Gasta muito dinheiro por marmita, suplementos, bagulho. Vai chegar e zoar tudo. Não vai amar. O cachê adianta essa semana. Agora é só... Só administrar e continuar. Tá ligado. Três variações, velho. Baixo. Medial. Lá em cima, mano. Tei. 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 Começou treinar quando? Começar, mano. Quando, mano? Só vê aí, pá. Mano, eu sabia que ia treinar. Por isso que eu menti, né? Tinha que ele só pra gravar lá. Pra gravar os meninos aí, velho, irmão. Gravaram o que, Luan? Gravi o desafio médio. Ganhou? Ó. Que eu ganhei do médio. Na lata, já pagou? Na lata, irmão. Sem ideia. Caralho, os caras aí. Treinozão rolando aí, Biel. Pega o setor aí, motivando. Beito. Meu primo ali, só encostado ali, ó. Preguiça reinando. Medio. Sete. Oito. Nove. Dez. Olha onde eu colei aqui, fellas. Lá um deslivre tatu. Colei com o Fabiano. O Fabiano mandou uma mensagem pra nosso amigo Bazagra, né? Parceiro meu que faz tatuagem. E vamos ver. Vamos fazer um novo amiguinho aí, mano. Novo ETzinho na cabeça. Lembrando, cada um tem livre e brito de fazer o que quer, o que gosta, o que ama, o que deseja. É nóis, ó. O mano já tá aí, pô. Todo mundo é só apontando o kit, né, fellas. Cortando o kit, olha aí, ó. Os caras, esse trolo, elefante, mano. Pesadeiro, hein, véi. Conta também as elefante, hein, mano. Não é esse? Top, hein, mano. E aqui nas L, mano. Tá top, é. Depois eu vou deixar os dados do WhatsApp aí, você curte o trampo dele aí. Vou olhar o Insta, né? Tchau, tchau, tchau. Qual a brisa, Pé, que você falou aí? Os 10 sorteados do Toguro aí, ó. Os 10 sorteados, os 10 primeiros aí sorteados. Seguinte, mano. As 10 primeiras pessoas que vierem. Sim, as 10 primeiras pessoas. Vê o vídeo. Que horas funciona aqui? Das 11 da manhã até as 8 da noite. As 10 primeiras pessoas que fizerem, que vierem aqui bater na porta, quero fazer. Vamos escolher o ET vetor. Você faz em qualquer lugar do corpo? Então, vai ser, são 10 ETs que vão, que a galera do estúdio vai sortear. Sortear não, pros 10 primeiros que colar. É, pros 10 primeiros que colar vai ser por ordem de chegada. Quem chegar aqui vai ganhar um ETzinho. É só colar aí, mano. Qualquer lugar? Qualquer lugar, mano. Na cabeça, na cabeça. E como é um ET? Dá pra, tipo, ela tá tatuando lá? Faz o ET e vai embora? Dá pra fazer isso? Faz, faz o ET e vai embora, mano. Caramba, ET moral, hein, Pé. Acho que é. Vamos escolher agora, Falas. Eu que vou escolher. Não adianta vir, ah, eu quero isso, quero não. Vai ser esse aqui pra não dar trabalho. E vamos ver, Fabiano. Será que vai vir gente aí, Pé? Vai, mano. E pras outras 10, dá pra dar um desconto? Pras outras 10 pessoas, vou dar um desconto de 10% na CC. Porra, mano. Aí, então, Falas. E vamos fazer um trampo legal, né? Porque o ET não dá pra medir se o trampo é legal ou não, né? Sim. Ou dá? É, o ET... É mais ou menos um vetor, né? Um vetor aqui. Tô falando assim, fazer um trampo desse. Tipo, uma cobra diferente do ET. Isso que eu quis dizer. Sim, com certeza. O ETzinho, fazer o quê? Que tamanho? 5 centímetros? Tá de boa? Você que sabe, pra dar menos trabalho e... Sim, então. 5 centímetros, mano. Só chegar. Só chegar. Vamos escolher agora o vetor. E vou deixar o endereço, o WhatsApp aí. Só brota, tatuapé. E é nóis. Aí, galera. O ETzão aí. O vetorzão. Qualquer parte do corpo. Aí, se eu não venho na bunda. Esses lugares meio pá, né? Mas, mano. Aqui, na canela, dá pra fazer de boa na mão. Qual lugar? Para os 10 primeiros, vai fazer esse, mano. Mas é desse tamanho aqui, ó. Fechou? Vou deixar minha assinatura aqui pra galera saber que esse desenho aqui não foi copiado, né? Então, vou fazer agora. Segura aí, pai. Vai dar um preto aqui. Essa aqui é minha assinatura real. Acredito que eu acho que isso é assim, pai? Tamo junto, Félos. Só brota. Vamos lá, mano? É isso, galera. Finalizamos mais um trabalho aí. Hoje, eu vim conhecer o estúdio do Fabiano, né? Tem 12 anos aqui, pai. Eu tenho 12 anos já. O tatu já tem 20 anos já, mano. A gente tá indo a caminhada aí. Eu fico muito feliz quando um cara com uma puta bagagem de 12 anos de trabalho na tatuagem me pergunta dicas de marketing, né? Pô, o que eu posso fazer pra evoluir meu trabalho? Pra eu ir mais longe, né? Eu aconselhei ele o quê, Félos? YouTube. Eu estudo muito marketing, eu leio muito. E acredito e afirmo. Toda empresa, seja ela de um, dois, três funcionários, mil, seis. Seja ela uma padaria, uma farmácia. Tem que fazer um trabalho no Rio de Janeiro. O cara não vai passar aqui na sua rua e vai falar Pô, aquele tatuador tatua bem. Ele vai ver um vídeo seu no YouTube. Vai ver um vídeo seu finalizando e trampo. Falar, mano, aquele cara é foda. O cara vai sair lá. Mano, o cara sai lá do Paraguai. Quantas pessoas eu já vi saindo do Brasil e indo pro Estados Unidos fazer uma tatuagem. Por quê? Ele viu um vídeo, seja na televisão, seja no Miami Ink, no YouTube, Instagram. E foi lá. Imagina o seu trabalho sendo pessoas estrangeiras vendo o seu trabalho. Porque você vai pular no título do vídeo. Alien Tattoo Finish. Tipo, tatuagem do Alien é acabada. E o cara que quer ver um trabalho, eu, pra eu fazer o trampo egípcio, o que eu fiz? Egípcio no Tattoo e fiquei pesquisando. Demorei seis meses pra achar um tatuador de confiança, velho. Então, cara, amanhã, segunda-feira, já corre atrás de um YouTuber, de uma câmera e bota pra ferrar. Mas o primeiro lance que a gente já vai fazer aqui, tem dez tatuagens, só chegar, só brotar. E já vem hoje mesmo, Felaz. Viu o vídeo aí? Tá passando pelo Tatuapé. Já confirma, já marca a sua sessão ETzinho. São dez ETs, mano. E eu quero fechar aqui, pai. Será que vai? Vamos ver como é. Vamos desenrolar, eu quero fechar aqui, Felaz. Tem um espacinho aqui, ó. Não, não. Vamos montar aqui. Eu quero fazer uma serpente com uma flor, mano. Minha mãe gostava muito de flor. Eu vou ver se ela tem alguma foto de uma flor lá, que eu tirei dela. E aqui também dá uma flor? Você acha que é uma serpente egípcia? Acho que a serpente ia ficar mais legal. É, porque tem tudo a ver, né? Se a gente colocar as flores perto dela ali, vai ficar mais bacana pra distribuir. Também. Tamo junto pra casa. Olha como é que eu tô com fome mais uma vez, né? Valeu, obrigado aí, mano. É, nossa. Eu vou deixar o Instagram, rede social. Não adianta falar que a galera vai esquecer. E o endereço certinho pra você colar aqui. Tamo junto. Sexta-feira chuvosa, Felaz. Encostei a barca aqui no estacionamento. Os caras queriam manobrar, pai. Não deixei eles manobrar não, mano. Os caras já me zoaram uma vez um carro, nem tomando brumo de boa. Rolêzinho Matuê e... Outra MC ali. Os moleque aqui já conheceram. Epa, acompanha nós lá? Porra, velho. Os caras queriam pegar a Dona Mena. Não deixei, não, pô. Tá velho, ó. Tá maluco. Só nós a estacionamento de boa. Galera, o rolê mal começou. Fiquei meia hora, 40 minutos. Mas... Eu queria compartilhar com vocês que eu não consigo mais curtir o rolê, velho. Vou pra um lugar mais claro ou até chegando em casa pra explicar mais ou menos o que tá contra o caralho. Que que sai, né? Mano, eu fiquei 40 minutos, velho. Não consigo mais curtir o rolê, Felaz. Sabadão, hein, Luque? Aqueci as máquinas, Felaz. Eu tô reformando ali minha garagem, né? A garagem minha que é... Pega a visão. A Hornet. Que bicha linda, bicha gostosa, bicha cheirosa. Tem nosso Gol retido. Nosso... Nossa Hornet. O Golzinho. Tá na casa da minha tia. E o Corolla. Se foi. Deu PT. E a gente tem que ver o que vai fazer do Corolla, né? Bater no meu carro. Meu amigo não tem condição de pagar. Só que... Não desce de não ter condição de pagar. Tem que ter responsabilidade de pagar, né? Então... Vamos ver o que a gente faz. Esse Corolla. Z4. Nunca bati um carro, né, velho? Como é que pode? Tem uma moto de alta velocidade. Tem um Gol Turbo 400 cv que empurra essa moto. Tem uma BMW Z4. Nunca bati. Andei de caminhão. Sempre responsabilidade. Né, B? O B tá muito bonitinho mesmo. Ele tá muito com frio mesmo, gente. Do céu, como o B tá com frio. Olha como ficou o meu quarto, Céu. Ela ficou toda rosa. E aí, esse adesivo aí, Togoro 2.0. Tava o quadro da minha mãe aqui, né? Mas... Vou ter que reformar o quadro, galera. Deu infiltração, mano. Infiltração no quarto, no... Caralho, tá chovendo aqui, ó. Deu infiltração no... No quadro, né? Vou ter que fazer outro. Né? Arrumar, não sei. E o quarto... Esse quadro vai ficar lá embaixo, né? Pintei aqui de ouro. De ouro. Cor de ouro, mas ficou meio bararosa. Mas tá bom. Quarto... É um... Onde eu me sinto bem, né? O quarto da gente tem que ser... Um quarto onde a gente se sente bem. Finalizei ontem, né? Um rolezinha falando que... Eu não posso mais ir pro rolê. Não dá pra eu curtir mais. É o seguinte, galera. Ontem eu fui pro rolezinho do Matuê. Mano, juro pra você, Félix. Parece que meu público tá totalmente no rolê, velho. Então, não consigo mais ir pro rolê pra curtir. Tem pessoas que... Não tô falando mal. Tô falando o que acontece, né, galera? Tô reclamando. Sou um youtuber, então... Eu quis ser o que eu sou hoje. Eu quero ser o que eu sou hoje, né? Tô falando que não dá mais pra ir pro rolê pra curtir. Fui pro rolê. Saí em 20 minutos, né? Meia hora, 40 minutos. Porque, mano... Tirei umas 70 fotos, juro, pra você. A galera tava um pouco alterada, bêbada... Sei lá... Sei lá, com alucinógeno. E... Ficava, tipo, meia hora comigo lá. E eu, que nem... Sei lá, curtir. Curtir a música, eu tiro o rolê. Não dá mais pra curtir. Não tô falando mal, né? Tô falando o que acontece realmente. E eu vou evitar ao máximo de ir pro rolê agora. Só. Vamos focar no treino. Vamos focar no... Fazer conteúdo dentro de casa mesmo. Tem a sala gamer vindo aí. A casa gamer, né? Então... Focar nos carros. Nos meus treinos. Não focar em dar rolê pra curtir. Não vou poder mais curtir. Cara, imagina o Whindersson Nunes, né? Neymar. Nossa. Tá foda. Não tô falando mal. Longe disso. Vocês viram no rolê. Pode vir trocar ideia. Tô falando que eu já tenho que sair de casa falando. Não vai dar pra curtir o rolê. Não vai dar pra fazer alguma coisa. Então, tô finalizando o vídeo. Quarto novo aí. Pintura nova. Quis mudar a pintura de casa, né? Pra tirar... Tentar mudar, né? Esse espírito aí. Aqui eu vou pintar de rosa também. Tô reformando aqui. Troquei os pisos de casa, né? Então, não tá dando nem pra juntar dinheiro. Consegui o empréstimo, né? Pra terminar a casa gamer lá. Tá tranquilo. Tá favorável. Tamo aí. Lembrando que o empréstimo é juros baixíssimos. Não vou precisar vender os carros. Tô com problema do Corolla. Corolla deu PT. A tabela dele, acho que tá 55 mil. E vamos ver como é que o meu amigo vai fazer pra quitar isso aí. Já que ele não tem grana. Não tem condições. E preciso da ajuda de vocês aí pra ideias. O que a gente faz? Eu vou ter que dar baixa no carro. Olha que dó, mano. Meu carro do dia a dia. Meu primeiro carro, né? Carro que eu ia leiloar pra vocês, sabe? Eu não queria vender pra qualquer pessoa, né? E terminou nessa história trágica aí. De perder o carro. E... Fiquei triste. Tô chateado. Até o presente momento, a pessoa que bateu o carro não veio dar uma satisfação. Se vai dar ou não o carro, né? Só vi por vídeo. E acredito eu, se eu bato o carro de alguém, ou moto, ou de qualquer pessoa, mano. No outro dia eu quero resolver. Tô, tipo, sem carro do dia a dia, né? Cada quatro pessoas, cinco pessoas aí. Então, se eu bato o carro de alguém... Provavelmente até a pessoa que vai me cobrar, né? Pô, e aí? Que que vai fazer ou não? E acho que até os amigos de vocês aí, se você bater o carro, É responsa, né? Então, não... É foda, velho. Quero prolongar muito essa história. Quarto dos deuses. Mamãe Toguro. Ia ficar pistola, né, mãe? Ela não gostava que eu emprestava minhas coisas, né? Acho que eu tenho que seguir mais a maioria, velho. Mais os gostos dela, velho. Seguir mais o que ela quer. Então é isso, fellas. Pega o nosso quarto novo aí. Tamo junto. E aí E aí